Tecnologia no campo. No sul do país, uma feira apresentou a conexão 5G que promete ajudar a revolucionar ainda mais o agronegócio. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista e olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, onde o produtor rural sai no campo com todas as informações do animal simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagine então com a conectividade 5G. As experiências com internet 5G em Londrina foram acompanhadas de perto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que o Tribunal de Contas da União vai votar o relatório sobre o 5G no dia 18 de agosto. É mais um passo para o leilão previsto ainda para este semestre.